Nobre presidente, senhoras e senhores, quero dar de início boas-vindas aos novos e às novas deputados e deputadas, que sejam bem-vindos, que tenham um mandato bastante atuante e que a gente possa se entender, principalmente nas nossas diferenças, porque é isso que dá graça à democracia. Mas sejam bem-vindos, é importante ver essa casa refeita. Nobre deputado Wagner Montes, que preside a sessão. Nós ouvimos hoje na sessão, no expediente inicial, como falamos, a fala importante, tradicional e regimental do governador Pesão. Como já era de se esperar, fez um diagnóstico, um raio-x, no seu olhar, sobre os dois últimos governos, o governo do Sérgio Cabral, onde ele foi vice, e no final ele exerceu o cargo de governador. Evidente que é uma pena que a gente não tenha a tradição do microfone ser aberto para que o parlamento pudesse falar diretamente com o governador, perguntar, questionar. Seria bom, né? Seria bom que se abrisse um dia inteiro onde o governador, diretamente com os deputados, pudesse abrir para lá. Mas não temos essa tradição, isso não é uma responsabilidade exclusiva deste governador, mas ele fala, se retira e depois a gente vem aqui e fala na ausência dele, o que, de certa maneira, se torna, inclusive, indelicado. Eu preferia falar na presença do governador, mas não tivemos essa oportunidade. Ele citou o transporte, ele citou a segurança, ele citou a saúde, ele citou a educação como os principais temas. Sobre o transporte, já foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, e é sempre bom lembrar que a linha 4 do metrô, que virou um grande instrumento de propaganda do governo, representa o pior traçado possível para se fazer. Todas as associações moradores, vereador Eleomar Coelho na época e hoje deputado, sabe perfeitamente disso e frequentou ali as diversas reuniões das associações moradores. Todas defenderam, assim como o Ministério Público, o traçado original, que não era o traçado que pegava a linha 1 e estendia até a barra. O questionamento não é se o metrô vai ou não vai até a barra, mas como ele chega e com qual traçado ele chega até a barra. E, sem dúvida alguma, a opção do governo foi a opção da concessionária, foi a opção daquele que hoje é sócio desse governo, que são as empreiteiras. Não fez a opção dos moradores, não fez a opção da sociedade civil organizada, nem a indicação do Ministério Público sobre transporte. Isso não foi dito, foi esquecido pelo governador. Mas o governador falou muito de temas importantes e esqueceu de um, deputado Jânio Mendes, esqueceu de um, que é a dívida do Estado. E aí eu quero me dirigir aos deputados que já eram deputados, que foram reeleitos nessa Casa, que temos grande responsabilidade sobre isso, deputado Alucinha, que fez a oposição aqui coerente nos últimos quatro anos. A dívida do Estado, secretário Osório, sem dúvida alguma, desejo boa sorte, não há menor dúvida que será muito mais competente do que o último secretário, não só pela competência que carrega, mas pela incompetência do anterior. Agora, quero dizer, Osório, que a dívida do Estado não é pequena. Em 2006, a dívida do Estado era de 48 milhões. Em 2014, no final do ano passado, essa dívida chegou a 89 milhões. Ou seja, nos dois governos, do Cabral e do Pesão, nós tivemos um acréscimo de 48 para 89, de 87% da dívida. O Rio de Janeiro hoje tem como dívida um valor superior ao seu orçamento de um ano, de um ano. Por isso, vocês, deputados, que vão virar secretários, vão virar secretários com um orçamento muito menor e já cortado. É o que está acontecendo com a segurança, não sei qual é o corte na área de transportes, mas certamente há. Mas há na segurança, há na educação, há na saúde, há um aperto, há um arrocho. Evidente que há uma conjuntura desfavorável, nacional. Evidente que há uma crise que reconhecemos e temos que ter responsabilidade para reconhecer. Mas não é possível que esse governo não tenha um pingo de autocrítica. Não é possível que esse governo não diga, por exemplo, as 50, deputado Alucinha, as 50 mensagens, não é um número chutado. 50 mensagens de pedidos de empréstimos nessa casa, deputado Jânio Mendes, aprovados de forma irresponsável, aprovado diante de tamanha submissão que envergonha o legislativo. Um cheque em branco, um cheque em branco. Não havia sequer o valor dos juros. Deputados, vossas excelências quando pegam empréstimos pessoais, tomara que não precisem porque os bancos são cretinos. Pegam sem discutir as garantias? Pegam sem saber qual é o juros? Não. Pegam em qualquer banco? Pegam em banco internacional? Mas o governo fez isso. Fez isso com o nosso dinheiro. Fez isso com o dinheiro da população. 50 mensagens aprovados aqui com a maior tranquilidade. Espero que essa legislatura se comporte de forma diferente. Reduza o seu grau de submissão aos interesses desse governo, que é o mesmo. Agora vai ter a rocha ao funcionalismo público. Mas não, o Tribunal de Contas do Estado avaliou, por escrito no seu último relatório, que um terço, um terço dos empréstimos solicitados pelo último governo foram irregulares. Foram empréstimos pegos por uma razão e utilizados para outro. Está aqui na determinação número 12 do relatório do Tribunal de Contas. Estou dizendo onde os senhores podem achar. Isso quer dizer que o governo pegou para uma coisa e gastou para outra. Sabe onde gastou? Para pagar outros empréstimos. Acreditam nisso? O governo pegou empréstimo para pagar empréstimo anterior. Então, uma das razões da dificuldade financeira que o Rio de Janeiro vive hoje é a incompetência do próprio governo. A incompetência do próprio governo. Se não fizer essa autocrítica e continuar mandando mensagem sem qualquer cuidado daqui a quatro anos, não sei o que será. Hoje, nós pagamos no orçamento 8% para amortizar a dívida. É o terceiro valor na escala de prioridade do governo. Gasta-se mais com a amortização da dívida, deputado Flávio Serafini, do que se gasta com saúde. Do que se gasta com saúde. Não é possível que esse não seja um assunto que o governador não pudesse ter pelo menos uma preocupação. O governador falou da crise, mas esqueceu-se de falar do seu perdão. Esqueceu-se. O governador falou também da segurança pública. E eu não tinha a menor dúvida, até porque ainda soa, de forma decorada em sua cabeça, todo o discurso das UPPs, das unidades de polícia pacificadora. O governador falou de inúmeros fatores das UPPs, que eu não vou entrar nesse debate, já fiz isso inúmeras vezes aqui nesse lugar. Mas o governador se esqueceu de citar um ponto, tio Carlos, importante, que é o número de policiais mortos. Deveria o governador, nesse momento, deputado Wagner Montes, que é preocupado com esse assunto, dizer que só esse ano foram cinco policiais mortos e um gravemente ferido. Não falou. Eu estava atento na primeira fileira. Não falou. Não se dirigiu a essas famílias. E quero dizer ao governador que quem está chamando a sua atenção sobre isso é o presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Porque o governador, de forma, no mínimo, irresponsável, no mínimo irresponsável ou inconsequente, já que é o primeiro dia, eu vou pegar mais leve, pelo menos inconsequente, o governador disse, quando morreu o primeiro policial, os outros quatro ele se esqueceu e ele não citou hoje, mas quando morreu o primeiro policial, a declaração do governador, inconsequente, deputado Osório, foi dizer o seguinte, que ele lastimava que as organizações de direitos humanos não se preocupavam com essas mortes. Pois bem, agora, o presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa está dizendo que o governador se esqueceu das mortes dos policiais, que são cinco esse ano e foram mais de cem no ano passado. A Comissão de Direitos Humanos dessa casa, com a precária estrutura que tem, busca atendimento a essas famílias. Busca atendimento a essas famílias. Mais do que o próprio governo faz. Eu passei aqui em um programa de rádio com a deputada, hoje, deputada Marta Rocha, que lembra perfeitamente desse debate. E que, aliás, debatemos isso há muitos anos, muito antes de eu ser deputada, muito antes da delegada Marta Rocha ser deputada. É inadmissível que um governante continue opondo um discurso de direitos humanos ao discurso da segurança pública. É, no mínimo, irresponsável. Não tem vitorioso quando a polícia se afasta da garantia de direitos. Nós queremos os direitos desses policiais que não têm. As condições de trabalho são aviltantes. Tem corte na polícia civil e corte brusco na polícia civil. Tem gente séria da polícia civil reclamando muito, dizendo que não tem condições de funcionamento. E eu não posso dizer o nome, porque, obviamente, prejudicarei. Ora, o governador foi, no mínimo, inconsequente quando fez isso. Porque não é verdade. Nós queremos que os policiais das UPPs, inclusive, não trabalhem dentro de container, que possam ser ouvidos. Nós queremos que eles tenham um investimento melhor. Nós queremos que eles tenham uma formação melhor. Ou não se lembra do Paulo Aparecido, soldado formado para o PP, que morreu sob tortura lá em Realengo. Isso foi no ano passado. Por que não lembrar do Paulo hoje e se dirigir a sua família se desculpando? É nobre, é digno. O presidente da Comissão de Direitos Humanos está aqui dizendo que é importante olhar pela vida das policiais. É importante cobrar, sim, que a polícia respeite os direitos humanos e que tenha na sua formação e na sua essência garantido direitos. Mas que tenha os seus direitos garantidos. É muito importante que o governador repense a sua fala naquele momento, já que hoje ele, e não um defensor de direitos humanos, se esqueceu da morte desses policiais. Está agora, num bom momento, a resposta e o local adequado para fazer isso, que é dentro da instituição que nós defendemos. E, por fim, eu quero dizer que o governador terminou a sua fala dizendo que o seu governo não misturava política com ideologia. Pois bem, governador, essa é a sua ideologia. Obrigado. E, principalmente, aos deputados do PSOL, com muito orgulho, faremos uma bancada que vai dar muito trabalho dentro dessa casa. Obrigado.